Homem de operação da polícia que após três meses conseguiu identificar um desmanche de carros e prendeu aí um homem receptador, né, com dutes em branco e várias ferramentas para adulteração de veículo. Olha as imagens na tela, tá acompanhando agora no nosso Balanço Geral Manhã. Segundo a polícia, carros de todo o Distrito Federal eram encaminhados para esse local lá em Ceilândia. Por lá, gente, além dos documentos em branco, também foi encontrado um detector de rastreador veicular, uma BMW também adulterada, celulares, uma carabina e também um notebook. O dono dessa oficina, um homem de 33 anos, foi preso em flagrante e autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículos. Os agentes informaram que os documentos pertencem a um lote que foi furtado do Detran do Mato Grosso e agora as investigações vão continuar em parceria com a polícia de lá. Tá aí, ó, quantidade de dutes em branco, hein? Que isso, desmanche de veículos, de carros. Lá em Ceilândia, parabéns à polícia, parabéns por essa operação. Agora seis horas e quarenta minutos nessa quinta-feira.